Então, pessoal, questão de potenciação. Como é que a gente resolve isso aqui? Menos 3 ao quadrado elevado ao cubo. Aqui, a gente multiplica isso aqui. Então, vai ser o quê? Menos 3 elevado a quê? 2 vezes 3, 6. Menos 3 elevado a 6. Dividido por quê? Menos 3 elevado a sexta elevado ao cubo. Então, a gente multiplica aqui. Então, vai ser 6 vezes 3. Então, vai ser menos 3. Vamos colocar aqui. Menos 3 elevado a 18. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Só menos 3 elevado a sexta. Menos 3 elevado a 18. Então, a gente pega aqui. Menos 3 elevado a sexta. Dividido por menos 3 elevado a 18. A gente pega e diminui aqui. Subtrai. Então, vai ser menos 3 elevado a 6. Menos 18. Menos 12. Beleza? Essa é a resposta. Valeu aí. Abraço. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.